Então esses quatro anos que vocês começaram essa caminhada dentro de uma empresa, começaram esse tempo do namoro e principalmente depois de muita insistência do Frederico para te conhecer melhor, depois de três meses você dizendo não e nem atendendo os telefones nos finais de semana, você resolveu se arriscar e aí está quatro anos. De história, hoje começa com uma bênção, a bênção de Deus. Eu, Frederico, te recebo, Xelene, como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Amando-te e respeitando-te. Todos os dias da minha vida. Eu me lembro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.